O clima aqui em Mesquita já é sensacional Comigo é diferente, vamos formar o bacanal Peguei o DJ da tropa toda, logo de uma vez Tu me chupa, me lambi, ah, quase gozei Tu me chupa, me lambi, ah, quase gozei O clima em Nova Iguaçu já é sensacional Comigo é diferente, vamos formar o bacanal Peguei o DJ da tropa toda, logo de uma vez Tu me chupa, me lambi, ah, quase gozei